Ivan Valente Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados Nossa depoente Sra. Stael Fernanda A senhora colocou aí na sua locução que o José Janene é um homem muito complicado financeiramente Uma frase que a senhora usou Podia detalhar aí o que a senhora quer dizer com isso? No sentido que ele não era aquela pessoa de esbanjar de querer demonstrar que tivesse dinheiro era o contrário Para a família ele sempre era assim Está difícil, vamos fazer tal coisa, não dá Entendeu? Nessa parte ele não era de ficar ostentando Nem para a família Sempre estava tudo muito complicado Se falasse alguma coisa Por exemplo, vamos fazer uma viagem na série Estou apertado, não dá Sempre assim Então, por isso que me causa muita estranheza quando eu vejo falar Olha, essa fortuna toda Eu não tive acesso a esse tipo de coisa Mas ele tem propriedades e patrimônio, não? Perto do que está sendo falado A mínima propriedades As propriedades que ele tem E mesmo assim É... Todo enrolado, né? Todo... Indisponível Eu queria perguntar a senhora o seguinte Eu estou com um depoimento aqui De um dos delatores da delação premiada Que eu vou citar em seguida Fala o seguinte Que o Paulo Roberto Costa Foi indicado pelo Janene Como diretor da Petrobras A senhora nunca ouviu falar isso dentro de casa? Ele nunca se referiu a Paulo Roberto Costa? Não Isso daí eu ouvi depois que o Janene faleceu Começou a aparecer Olha, era o homem do Zé Janene Era o homem do Zé Janene Mas antes não O senhor Youssef A senhora conheceu bem? Conheço Conhece ele bem Ele frequentava a sua casa? Sim O senhor conhece o senhor Rafael Ângulo? Conheço Como que a senhora conhece o senhor Rafael Ângulo? Eu estive algumas vezes Na casa do Youssef em São Paulo Porque as meninas dele Foram morar lá Para estudar E a minha comadre Sempre ficava por lá Então Às vezes que eu ia levar meu filho no médico Alguma coisa Sempre passava por São Paulo Passava na casa dele Para conversar com a Joana E algumas vezes Encontrei o Rafael lá Na residência do senhor Youssef? É, um senhor, né? Na residência do Youssef? Na residência dele A senhora sabe o que fazia o senhor Rafael Ângulo? Para mim trabalhava Tipo faz tudo Para o Beto Vai buscar pão Vai dirigir para a filha Vai tudo E levar malas de dinheiro também Isso eu não posso afirmar Porque eu nunca vi Mas a senhora Já ouviu falar agora? Eu ouvi falar agora Que ele era o maior entregador de malas É, isso agora eu estou acompanhando Pela imprensa Estou ouvindo isso daí Então a senhora Veja Tem uma triangulação aí Porque o senhor Janeli Era muito chegado Com o Youssef O Youssef era muito chegado Com o Rafael Ângulo Que era o entregador de malas Então mas assim A senhora não viu nada Então Em relação O Janeli nunca comentou nada Na sua vida privada Sobre as relações Sobre as relações com o Youssef O Youssef era um doleiro A senhora sabia disso? Sabia que a primeira vez Que ele tinha sido preso Foi como doleiro Daí teve aquele escândalo Do Banestado CC5 E depois ele tinha feito Uma delação Premiada Na qual ele não poderia Mais trabalhar Nem sequer No mercado financeiro E então Mas Eu não sabia assim Ao certo O que ele fazia Eu deixava de fazer Porque ele mora O Alberto Youssef Ele morou Na realidade O tempo todo em São Paulo Em Londrina Ficava a Joana A esposa dele Então assim Era difícil A época de Natal Ele ia visitar a família E tal Aí ele passava A época de Páscoa Feriado Alguma coisa Ele ia lá E passava Para falar o amor Mas a frequência Com que a senhora Via o senhor Youssef A senhora Que frequentava A casa dele em São Paulo Ele ia Depois que o Jardim Em Londrina Também ele ia lá Frequentava a casa Do casal Dos senhores A senhora nunca ouviu Falar da Nelma Kodama Que é uma tolê Ouvi Ouvi pela imprensa Não Na época Que eles tiveram Um relacionamento De nove anos Mas eu não Se eu Não tinha como Eu acho que eles Ela era amante dele Era um relacionamento Escondido Eu sou Amiga da mulher dele Eu vejo Não é o problema De ser amante Ou não É isso que eu quero entender É, mas se ela Teve um relacionamento De nove anos Foi extra conjugal Não era um Sim, mas não era um relacionamento Tão escondido assim Como ficou demonstrado O depoimento de Curitiba Né Ela depois Várias horas lá Ela tinha uma Uma exposição Pública Né Bastante grande Ela era uma doleira Né Quer dizer Mandava dinheiro Para o exterior Lavava dinheiro Né Assim como o senhor Rafael Angulo Entregava dinheiro Então No seu círculo De amizade A senhora Não conhecia Nenhum dos dois Não conhecia As funções Rafael ainda Eu vi ele Algumas vezes Mas ela Nem Fui ver fotografia Agora Na imprensa Vi ela Assim E outros políticos Do 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 A senhora conhecia Quem era Do PP É Do partido Do seu Ex-marido Ah Deles Que frequentavam Aqui A casa de Brasília Do Zé Quando Que eu ouvi dizer Que a Cleidona falava Ó Veio jantar Essas coisas assim Eram os mais próximos E os que foram Para o velório dele Que foi o Pedro Correa O Pisolat O Mário Negromonte Pedro Henrique Bem menos Tive menos Contato com o Pedro Henrique Lembro dele Bem menos contato Não conheceu O senhor Severino Cavalcante Foi presidente da Câmara Conheci Frequentava a sua casa Não Londrina ele nunca esteve Ele não esteve em Londrina E só Mais uma vez Só lembrando Que eu vim muito pouco Para cá Pouquíssimo Para cá Mas outros políticos Que a senhora se lembra Do PP Foram em casamentos Esses que eu estou dizendo Foi no casamento Da minha enteada Foi no batizado Do meu filho A senhora sabe Que esses todos Que A senhora citou aí É Que foram Inclusive A enterro Do seu ex-marido É São todos Envolvidos Na operação Lava Jato Né Eu sei Todos que a senhora citou aí Eu sei A senhora se lembra De mais alguma Não 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 lembro Agradeço Deputado Ivan Valente